Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago a ideia de como reaproveitar garrafas de detergente. Então, bora para o vídeo! Vou cortar as garrafas na parte do meio. Vou utilizar 4 garrafas. Na borda da garrafa eu vou colar uma tira de papel Colosset, mas se você preferir pode colar EVA, tecido, fica aí ao seu critério. A cola que eu utilizei aqui foi cola de silicone. Passei cola nas bordas da garrafa e vou colar de duas em duas. Cortei no papelão um retângulo com 24 cm de comprimento por 10 cm de largura. Desenhei o retângulo no papelão e vou cortar. Em seguida vou encapá-lo. Aqui você pode encapar com tecido, com EVA, fica ao seu critério. Em seguida vou colar o papelão entre as garrafas. Eu utilizei aqui cola de silicone, mas se você quiser também dá para utilizar cola quente ou fita dupla face. Cortei uma tira no papel Colosset e vou colar em volta das garrafas na parte de baixo. A largura aqui eu cortei 8 cm. A cola que eu utilizei foi cola de silicone também. Para decorar eu colei flores feitos em EVA. E olha só que lindo que ficou. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode utilizar uma porta treco, um porta lápis, um porta joias, um porta talheres. Fica aí o seu critério de como utilizar. Aqui eu vou utilizar um porta talheres. Olha que graça que fica. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí